Por um minuto apenas distribui alegria Com quem sofre sozinho a dor de cada dia Por um minuto apenas abre teu coração Estendendo ao faminto pedaços do teu pão Dispõe de tuas vestes agasalhando-os-nos Por um minuto apenas em nome de Jesus Por um minuto apenas fala a palavra boa Que esclarece, ilumina, encoraje, abençoa Por um minuto apenas Sem pensar em revide Ante qualquer ofensa Perdoa quem te agride Se te sentes cansado Nesta estrada distante Por um minuto apenas leva esta cruz adiante Então perceberás Vencendo as próprias penas Quanto foste feliz Em um minuto apenas Por um minuto apenas Por um minuto apenas distribui alegria Com quem sofre sozinho a dor de cada dia Por um minuto apenas Por um minuto apenas Por um minuto apenas Por um minuto apenas Em um minuto apenas